Fala galera, Guguinha no Comando. Hoje a ideia é aprender como compor imagens em alfa no Redshift que tenham informações de post effects. Então vamos lá, vamos para o cinema 4D. Essa semana passei por um perrengue, eu tinha uma logo aqui que tinha algumas dessas informações de post effects, de Bloom, de Flare, de Streak. E na hora que eu salvava, exportava isso aqui, renderizava em alfa, qual que era a questão? Na hora de abrir esse gatinho, simplesmente as informações elas não vêm. Elas não vêm para fora do alfa, elas só ficam dentro de fato da imagem. E aí dei uma olhada nos canais de alfa aqui do Redshift e percebi justamente que essa informação RGB ali do Flare, do Streak e do Bloom, que ultrapassam o objeto, elas não são enviadas como alfa, como transparência para a nossa imagem. E aí fiquei encucado com isso. Nisso comecei a pesquisar e tipo, tô com o nosso gatinho aqui e falei, pô, no After Effects também, como vocês podem ver, essa informação ela não vem. Queria compor, né? Queria botar um BG diferente, um BG bonitão aqui para o nosso gato ficar shiny aqui no vermelho, nada. E aí o que que eu descobri? Descobri que quando você vem aqui em Interpret Footage, clique em Main, na seção de alfa, se você coloca para dar um Ignore no alfa, você ainda tem sim as informações do Post Effect dentro dessa imagem. Mas quando a gente trabalha aqui no alfa straight, ela simplesmente não aparece na nossa composição. E aí qual que é o segredo, né? Qual que é o pulo do gato aqui para a gente conseguir compor de fato com todos os efeitos, com tudo que a gente planejou ali dentro do C4D. A ideia é pegar esse gato aqui e aplicar um efeito chamado Channel Combiner. O que que esse canal Channel Combiner faz? Ele vai extrair algumas informações, ele vai separar algumas informações ali como se fosse um XR extractor lá do que a gente usa para XR, mas aqui a gente trabalha direto no PNG e a gente vai isolar o alfa. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui no From Alpha e To Alpha. Então você vai olhar aqui e falar, pô, beleza, tá igual, tá igual. Mas quando a gente inverte a nossa a nossa seleção do alfa, a gente tem acesso só essa região do brilho ali que deveria estar no alfa. E aí qual que é o segredo agora? A gente duplica essa camada, pega a camada de baixo aqui, tira o canal para a gente ter o nosso gatinho de volta em PNG e adiciona o Edge no Blending Mode aqui da camada onde estão os post effects. Vou até trocar o nome aqui para ficar bem claro para vocês. E pronto galera, é assim. Aqui a gente resolve esse problema, a gente consegue agora aplicar o BG que a gente quiser, tanto animado quanto estático. Foi isso a aula de hoje, coisa rápida, não é nem aula na verdade, são dicas, a minha ideia é trazer pequenas dicas aqui. E essa foi a de hoje, um abraço para vocês, muito obrigado.